A CERIMÔNIA DE ABERTURA 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 CERIMÔNIA DE ABERTURA A CERIMÔNIA DE ABERTURA A CERIMÔNIA Nós estamos aqui junto com o presidente do sindicato dos comerciários, que está patrocinando também esse evento, para debatermos não só a estrutura sindical brasileira, com seus aspectos polêmicos, com todos os problemas que advêm não só daquela velha controvérsia. O sindicato tem liberdade ou não tem liberdade? O sindicato é livre para poder criar regras, não é livre? Como também a questão da flexibilização do direito em negociação coletiva, que todos os anos, todos os sindicatos enfrentam esse problema. O que pode ser negociado, o que não pode ser negociado. Pois bem, hoje será um dia em que os senhores terão condições de discutir. Teremos aqui a brilhante presença do doutor Bernardo Cabral, um dos grandes mestres, um dos pais da nossa constituinte. Teremos aqui o doutor Arouca, que foi advogado e foi um brilhante magistrado no nosso tribunal e voltou à advocacia. Teremos aqui o doutor Ricardo Brito Pereira, subprocurador-geral do trabalho, que também brilhantemente atua nessa área sindical. Doutor Hudson Silva, um grande advogado nessa área. Na segunda parte, teremos a flexibilização, doutor Ivani Bramante, nossa colega no tribunal, que também trata brilhantemente da parte de negociação coletiva. Doutor Francisco Ferreira Jorge, também desembargador, que tem inclusive grandes livros relacionados à questão sindical. E a doutora Célia Regina Stander, vice-procuradora, chefe do Ministério Público do Trabalho, também bastante ligada à área sindical. Além do doutor César Augusto de Mello, que é o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB e membro da Comissão de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB. Portanto, os senhores veem que foram escolhidos a dedo todos os palestrantes. Então, espero que tenham todos uma belíssima oportunidade de discutirem todas as questões. Todas não, porque o sindicalismo traz questões que não se encerram nunca, não é, doutor Patá? Mas, pelo menos, tenhamos condições de debater bastante questões polêmicas e controversas relativamente ao direito da negociação coletiva. Que tenham todos um bom dia. Obrigada. Fará sua saudação, sua excelência, desembargadora Leila Aparecida, chefe de Schuch de Oliveira. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal, doutora Silvia Devon, da pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, bem assim todos os participantes desse evento. É com enorme satisfação que, na condição de diretora da Escola Judicial, participo de um evento desse quilate, que certamente vai contribuir de forma bastante grande para que possamos refletir sobre o movimento sindical brasileiro, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas questões. Trata-se, há evidência de um tema muito instigante e que é sempre atual. Em razão disso, então, conclamo a todos a aproveitarmos essa maravilhosa oportunidade da melhor forma possível e desejo que todos tenhamos, então, um ótimo dia nesse aspecto. Muito obrigada. Ouviremos as palavras do doutor Ricardo Patá. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento e parabenizo a doutora Silvia, eleita recentemente presidenta do TRT de São Paulo, e pessoa muito sensível aos aspectos não só da justiça, mas com uma amplitude de perceber além das letras da nossa lei. Faço uma rápida referência de que, de uns três anos para cá, a doutora Silvia, no tribunal, numa atividade buscando a proteção do trabalhador. Aí tivemos oportunidade, algumas coisas, fiquei um pouco preocupado, porque nós fomos num campo de futebol de um timinho, foi no Corinthians, não sei se tem algum corintiano aqui, para iniciar um processo de proteção ao trabalhador na obra, quando estavam construindo aquele estádio. Então, a doutora Silvia sempre demonstrou essa vocação, além da sua compreensão da justiça, principalmente agora, sendo inclusive presidenta desse TRT, o maior do nosso país. E eu fico muito agradecido, doutora Silvia, pela sua sensibilidade de abrir esse espaço para esse debate. Cumprimento a doutora Leila, que tem a responsabilidade da escola, então é um tema que, com certeza, pode ter depois desdobramentos. Meu companheiro Ivo Daláqua, que juntos nós subsidiamos, num primeiro momento, a doutora Tereza Narraz e o doutor Renato, que eu quero cumprimentar também pelo compromisso e comprometimento de estarmos conversando hoje. A ideia desse encontro é iniciar um processo de aproximação com os principais atores que estão diuturnamente na atividade relacionada ao capital e trabalho, e, em especial, no mundo sindical, tanto patronal quanto dos trabalhadores. A ideia é exatamente ter todos os atores. Nós temos, muitas vezes, algumas dificuldades de compreensão, por isso o Ivo Daláqua sugeriu e trouxe nada mais, nada menos do que o doutor Bernardo Cabral. Ele teve uma das responsabilidades da construção do artigo 8º, além de outras responsabilidades na constituinte. Então, vamos ouvir do próprio doutor, porque sempre falam, o legislador pensava assim ou assado. Então, vamos ver com ele se ele pensava, quando fez, que tinha que ter interferência do Estado no mundo sindical, porque hoje está ocorrendo isso. Então, vamos ver se, de repente, ele queria que acontecesse. Vamos saber dele. E, eu tenho que estar na plateia, vários conhecidos e conhecidas, mas eu quero cumprimentar, não posso deixar, da minha adorada e amada mulher, que é uma advogada, que ela me sinaliza a caminho, a doutora Cláudia. É um prazer em tê-la aqui na fileira da frente. Mas nós precisamos, na realidade, nesse debate com pessoas do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, operadores do direito, pessoas, como disse a doutora Silva, altamente qualificadas, posso dizer, entre elas, o doutor Ricardo da Conales, foi da Conales, melhor dizendo, do Ministério Público, teve alguns eventos que me surpreendeu, que ele encabeçou no Ministério Público, por exemplo, a audiência pública da não discriminação racial ou da inclusão social, tinha mais de mil pessoas relativa à questão da discriminação do negro no trabalho. Então, quem fez isso foi o Ministério Público. Como também teve iniciativa de buscar alternativas, de termos, no ambiente de trabalho, uma representação sindical, coisa que não conseguimos ainda regulamentar. O doutor Ricardo, no Ministério Público, fez. Agora, a nossa ideia era, nesse debate, depois da escola, em poder, doutora Leila, que a gente tenha documentos que possamos passar para o juiz de primeira instância, do Ministério Público, os próprios dirigentes sindicais, porque, muitas vezes, a gente compreende. No próprio Ministério Público, ou na Justiça do Trabalho, que é muito difícil, o concurso é dos mais difíceis. A pessoa tem que ser altamente qualificada, tem que conhecer profundamente a lei. Mas, muitas vezes, o que ocorre é que são jovens, estudam, estudam muito, entram com toda a sua capacidade, mas estão distantes do mundo real. Não conhecem, na realidade, o chão da loja, o chão da fábrica, e, muitas vezes, são certas decisões generalizadas. Não há dúvida que tem, dentro do movimento sindical dos trabalhadores, dirigentes sindicais descompromissados. Então, tem nos seus estatutos, que ficam 10 anos no mandato, e podem ser reconduzidos sem eleições. Nós, do movimento sindical, não queremos, não é isso que nós queremos. Mas nós queremos, juntos, e principalmente no mundo sindical, criarmos as mudanças necessárias, os aprimoramentos necessários, para que nós possamos ter, cada vez mais, a estrutura sindical necessária. É importante que se lembre que a Justiça do Trabalho veio depois do movimento sindical. Ela nasceu, na realidade, na relação capital e trabalho. Se não, estaria com a Justiça comum. Ela veio exatamente para estar nessa relação capital e trabalho, depois do nascimento da estrutura sindical. E, às vezes, a gente percebe que isso é muito esquecido. Então, tem muitas decisões de interferência no mundo sindical, que dá uma insegurança muito grande. Então, a nossa conversa aqui, o diálogo aqui, é nesse sentido, de aprofundar, tanto nos aspectos polêmicos da estrutura sindical, e, principalmente, na valorização das negociações coletivas. Eu acho que é importante, quando se busca as alternativas de conquistar, eu acho que há um amadurecimento, tanto do ponto de vista empresarial, quanto dos trabalhadores, de nós sabermos exatamente o que é bom para os nossos representados. Então, são dois temas especiais. E eu acho que nós temos que prestar muita atenção nas palestras, nos debates, porque o meu interesse, enquanto presidente de uma central sindical, é que isso seja divulgado no Brasil e que isso seja um início de uma maior compreensão. Nós temos que perceber que a relação do movimento sindical com o Ministério Público ou com a Justiça do Trabalho não é de contradições, nós temos que ser de complementações. Muitas vezes, na área do comércio, que nós descobrimos, infelizmente, o trabalho análogo à escravidão, nós somos um Ministério Público que tomou as iniciativas e as decisões importantes para a diminuição de situações como essa. Então, meus amigos e amigas, é com muita satisfação mesmo que eu participo da abertura desse evento e, mais uma vez, cumprimento a doutora Silvia por essa iniciativa do maior tribunal do Brasil. Ouviremos agora o doutor Ivo da Lágua Júnior. Bom dia a todos e a todas. Apesar da doutora Silvia Devonal, a quem cumprimento com um misto de respeito e admiração, uma vez que a senhora vem me conquistando aos poucos, mostrando que trouxe alma. a função. E um amigo que é poeta diz que o homem não é a função, mas pode, em grande, ser-la. E eu creio que isso vai muito bem com a senhora. Doutora Leila, muita satisfação, desejo de muito sucesso na condição dos trabalhos da IJUD. Meu prezado Ricardo Patá, com quem nem sempre concordo, a maior parte do tempo divirjo, mas temos convergência durante todo o período. e eu vou ser rápido e eu vou ao ponto. Nossa Constituição tem 26 anos. E a Constituição de 88 preservou o nosso modelo de representação por categoria. consequentemente, é um modelo que vincula e, em vinculando, ele, inclusive, pontua muito fortemente qual é a grande vocação do judiciário trabalhista. Ele é o mediador desse tipo de conflito, mas ele acaba sendo o suporte desse tipo de modelo. Está aí o poder normativo que decorre desse modelo vinculante. E a Constituição é simples nesse sentido. No item 1º do artigo 8º, diz que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Esse vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical tem sido atropelado 24 horas por dia. Porque está havendo uma confusão. A partir do momento que o Supremo definiu que, enquanto não se defina qual vai ser esse órgão de registro, o Executivo, via Ministério do Trabalho, tem que ser o guardião desses registros. O guardião. E da preservação do princípio da unicidade, que tem sido atropelado 24 horas por dia. E, a partir daí, nós acabamos, enquanto depositários dessa confiança da sociedade e desse poder que nos é otorgado, porque via negocial, via convenção, fazemos lei e, entre nós, a intermediária, está apenas o poder judiciário, através de uma justiça especializada. E o fiscal da lei está aí, o Ministério Público do Trabalho, que ganhou um papel extremamente relevante e essencial nessa mesma Constituição que estou mencionando. Então, o que temos que fazer é retomar esse diálogo, reconstruir esse processo e cuidarmos daquilo que é um patrimônio da sociedade brasileira. Porque é um modelo único e é admirado externamente. Eu tenho conversado com sindicalistas americanos, eles dizem, puxa, seria ideal que nós podermos nos aproximar do modelo que vocês têm, porque o nosso é muito solto. Apenas quem está associado é protegido. No nosso caso, não. Todos estão vinculados. Dessa forma, eu acho que o momento é importante, é essencial. E, doutora Silvia, quero agradecer a abertura e a oportunidade. E fazer um elogio, porque a doutora Tereza não está aqui hoje, gostaria muito. Ela começou o diálogo, foi tão bem conduzido posteriormente pelo doutor Renato, que é a prova de que a Justiça do Trabalho está se reenergizando e se renovando, tem futuro. E dizer que esse dia especial vai ser muito marcante para nós, muito importante e essencial. Nós queremos dialogar porque queremos fazer parte desse processo de construção. Muito obrigado. E, encerrada essa cerimônia de abertura, a mesa se desfará para, em seguida, darmos início ao primeiro painel. Obrigado. 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 Antes de anunciarmos a mesa, informamos que a EJUD fará passar uma lista de presença para cada um dos painéis. E presidirá a mesa do primeiro painel, a estrutura sindical brasileira Aspectos Polêmicos, o senhor juiz Renato Sabino, coordenador deste evento. Convidamos os palestrantes, o doutor José Bernardo Cabral, o desembargador aposentado José Carlos da Silva Arouca. E os debatedores, o doutor Ricardo José Macedo de Brito Pereira. Obrigado. E o doutor Hudson Silva. Passo a palavra ao senhor presidente de mesa Bom dia a todos Eu quero agradecer a presença aqui no nosso evento Para que nós possamos discutir todo o movimento sindical Como a mesa de abertura já muito bem pontuou E já passo aqui ao início dos trabalhos No primeiro painel nós temos dois grandes nomes do direito sindical O professor Bernardo Cabral que participou da Constituinte Como o doutor Ricardo Matar já bem pontuou O professor José Carlos Alouca que tem uma das maiores obras do direito sindical hoje Inclusive recentemente foi lançada a aula de medição Do livro E vou apresentar aqui o professor O doutor Bernardo Cabral A gente teve que fazer um breve resumo Parece que era de 26 páginas Eu vou aqui sintetizar O doutor Bernardo Cabral tem especialização em processo Serviu pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa Especialização em Legislação sobre Tóxicos na City University of New York John Jay College of Criminal Justice Direito de Família pela Universidade Urbaniana do Vaticano em Roma Especialização em Legislação sobre Tóxicos pela Universidade de Longues Kings College Em sua experiência profissional Estão mandados como deputado estadual pelo Amazonas Deputado federal, inclusive senador da República pelo estado do Amazonas Professor da Faculdade de Direito do Distrito Federal Como assistente, como titular Presidente da União dos Advogados do Brasil Membro nato, inclusive, dessa instituição Membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Ex-presidente para todas as Américas Da World Association of Lawyers of World Peace Through Law Center Membro honorário da Academia Brasileira de Letras Membro efetivo da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado Professor honorário da Universidade de Tel Aviv em Israel Ministro de Estado e da Justiça Além de ser ter sido presidente para o Brasil da Associação Mundial de Juristas em Washington E presidente nacional para o Brasil da World Jurist Association Também em Washington, capital dos Estados Unidos E além disso, conta com inúmeros trabalhos e livros publicados Também temos aqui o desembargador Carlos Arouca Como já ponderei aqui, os maiores nomes do direito sindical, advogado Desembargador aposentado aqui pela segunda região Membro da Academia Nacional dos Direitos do Trabalho Que é a maior instituição de respeito aqui no nosso país Dentro da nossa área E autor de diversas obras publicadas Que inspiraram muitos concursos, inclusive eu Para poder hoje estar aqui falando com vocês comigo de trabalho E também muitos procuradores do trabalho Que hoje atuam ativamente em produtos do sindical Passo a palavra primeiramente ao doutor Bernardo Que infelizmente, em razão de outro compromisso Após sua palestra, terá que nos deixar Mas que eu tenho certeza nos deixará com o gosto De ter mais conhecimento para um futuro evento Inclusive Tenho a palavra, doutor Obrigado 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 Não é pelo fato da nossa desembargadora Se eu reter, deixar esta presidência que eu não me saúdo Seria uma forma mal educada Até porque os ingleses dizem a frase Ladies first Que eu corrigi, ou pelo menos eu rei Ladies always first Um saludo a nossa presidente Silva Delmonal A desembargadora Leila Paticida Que tem a vontade de ser diretor de ensino O nosso doutor Ricardo Patá E o meu velho amigo Ivo Delano A mesa que preside este painel Tem o jovem juiz Renato Sabino Acompanhado de um lado Pelo meu velho amigo de quem sou admirador O nosso antes advogado Que pelo quinto foi desembargador Hoje desembargador aposentado Que voltou à advocacia Ninguém se perde no caminho da volta Mas que é um homem que fica incerto Que as lacunas que eu aqui deixar nesta breve fala Ele as preenchar com brilho costumeiro Saúdo o doutor Primeiro o doutor Ricardo Que é o subprocurador geral O doutor Hudson De acordo com as anotações que eu tenho aqui Mas eu não posso deixar de saudar os colegas advogados Os juízes Os membros do Ministério Público Os líderes sindicais Encontra aqui um Que esteve conosco lá na Assembleia Nacional Constituinte Reclamando sempre Brigando, lutando Pelos direitos dos trabalhadores A todos Os meus cumprimentos Devo esclarecer de logo Que eu aprendi três regras Numa palestra Primeiro que o palestrante Fale alto Falando alto Afim de que ele possa ser ouvido Não sei se todos estão me ouvindo Lá atrás Claro para ser compreendido E curto para ser aplaudido Ele explicou por quê Quando ele é breve Quando ele toca Na sensibilidade de quem o ouve E foi compreendido Para ao final ser aplaudido O cidadão chega em casa E se lembra do palestrante Ele até que foi bom Quando ele é longo Se lembra só da senhora A genitora mãe dele De modo que eu não quero Que isso aconteça Que aconteça comigo Com estes cumprimentos Eu quero dizer O que o Ivo se esqueceu Por uma questão de lacuna Ele continua moço E eu, apesar de velho Não esqueci de dizer aos senhores Que eu estou aqui Sem receber honorários Pagando a minha passagem E o meu hotel Para colaborar Com esta reunião Não seria possível Não seria possível Que eu, depois de ter passado Com o relator da Constituição E ao longo de ter Todos esses anos Eu que sempre fui advogado Na minha vida Sou da turma de 54 Jamais utilizei o cargo De relator Para dar parecer E dele me apropriar Em termos de honorário Não faria isso hoje De modo que É uma homenagem Que eu faço Ao Tribunal Regional do Trabalho Da ciclo Número 2 Eu quero Em primeiro lugar E aqui foi Tocado pelo nosso Doutor Patá Das dificuldades Que sempre houve No movimento sindical A Constituição De 1988 Guardem isso Não teve Nenhum esboço Prévio Nenhum dos senhores Constituintes Tinha um papel Na mão Como todas As Constituições Anteriores Deste país Desde o Império Devidamente Preparado Para que os trabalhos Se iniciassem Foi assim Na De 24 De 91 De 34 De 46 Todas A de 88 Era A previsão De que Uma comissão De notáveis Que tinha se realizado No Rio de Janeiro Convocada Então Pelo presidente Eleito Tanqueiro Presidido Pelo nosso Grande Constitucionalista Afonso Farinos Para Nesta reunião De comissão De notáveis Se fizesse O esboço Do que Seria O trabalho Da Assembleia Nacional Constituição De 88 Só que Ao final E ao cabo Desse trabalho Se concluia Pelo sistema Pelo sistema Esse trabalho E o Luiz Se idealizou Que fizéssemos Uma comissão De constituintes 80 pelo menos Entre empresários Advogados Jornalistas Engenheiros Enfim Uma nata Na qual Fizesse parte De líderes sindicais Acontece Que éramos 500 e poucos Constituintes E houve uma grita enorme Dizendo então Vamos ter constituintes De primeira classe E segunda classe Morreu essa história Desta comissão E partimos Para o nada Este nada Concluiu Por oito Oito Se os senhores pegarem O texto funcional Verão que há oito títulos Eram as comissões Técnicas Depois Cada comissão Dessa Essa comissão temática Se subdividia Em três subcomissões E ao cabo Havia uma chamada Comissão de sistematização Que iria Como diz o nome Sistematizar os trabalhos Destas comissões Imaginem que Isto acabou tendo Dois mil e tantos artigos Havia artigos Que superpunham Uns aos outros As comissões temáticas Recebiam Coisas semelhantes E foi um trabalho enorme Para a comissão de sistematização Quem nomeava Os presidentes Das comissões temáticas As subcomissões Era o líder Do MDB Que era o partido Mais forte E o segundo Que era o PFL Um dava o relator Outro dava a presidência Quem tinha a primazia Da primeira escolha Era o líder Do MDB PMDB Que era o Mário Covas Quando o Mário Escolhia o presidente A relatoria cabia Ao PFL Isto foi Indo normalmente Sem nenhuma discussão Sem nenhum gravame Mas quando chegou Na comissão de sistematização Que era final Que era poderosa Que ia dar O relator geral O senador Afonso Soarino De Melo Franco Que eu lhe falei ainda há pouco Quiseram prestar homenagem Ele era do PFL E o PFL Então foi o Mário Covas E disse Bom, nós queríamos Que o senador Afonso Soarino Professor de Direito Nacional Fosse o presidente Desta comissão E assim foi feito Todos concordamos Mas quando chegou Na história do relator Houve uma encrenca enorme Porque se dizia Que o Tancredo Como mineiro Tinha Uma espécie de preferência Pelo líder do PMDB Na Câmara Que era Um jovem deputado Brilhante Que acabou sendo Inclusive Ministro Das Comunicações E o líder do Senado Pimenta da Veiga E o líder do PMDB No Senado Era então O senador Fernando Henrique Cardoso Que teria A simpatia do Ulisses Porque De São Paulo Ora Isso Foi um desastre Porque Os deputados jovens Não aceitaram isso E fomos então Para a disputa Na bancada Se dizia Isso partiu De um Deputado Maranhão Chamado O Cid O Cid Não é possível Nós que lutamos Pela Assembleia Nacional Constituinte Isto aqui está sendo Escolhido Entre os donos Da Constituinte Não Não vamos concordar Com isso Tem que ser feito Na bancada Então fomos três Os candidatos A relatoria Eu reclamando Porque dizia Ulisses Eu não posso concordar Com isso Que eu fui presidente Da Ordem de Advogados Do Brasil Caçado pelo Ato Nacional Número 5 Eu era deputado Federal Há 30 e poucos anos Perdi meus 10 anos De direitos políticos Perdi meu lugar E era minha carreira De professor universitário Titular da cadeira Tudo isso foi por águas abaixo Não vou concordar Com uma história dessa Aí foi quando surgiu A votação Ora A votação na bancada Se resumia o seguinte São Paulo tinha 60 Como eu tenho 60 deputados Mas o PMDB Tinha 30 e poucos Minas também E o Amazonas Onde eu tinha sido eleito Tínhamos apenas Três deputados Do PMDB E eu era Um deles Era uma desproporção enorme Só que lá atrás Quando eu havia Reclamado Que A nossa OAB Tinha que lutar Por uma Assembleia Nacional Constituinte Se a gente fosse Inclusive específica Eu tive que aceitar E aceitei com muito carinho E declarei isso Olha Apesar Ter uma coisa Terrível Uma desproporção Eu aceito Porque eu briguei Por uma Assembleia Nacional Constituinte E lá fomos Sorteado Falou O Fernando Henrique Cardoso Eu falei por segundo E O nosso O Pimenta da Veiga Por último É evidente Que Quando eu fui falar Eu tive que Torpedear O discurso do primeiro E também contou o segundo Porque nenhum deles Tinha sido nem caçado Nem nada E eu dizia Que eu não ia servir A nenhum governo Porque quando eu fui Secretário-geral do OAB O governo E aí vem a história Do artigo oitavo Que eu vou tocar De aí a pouco O Ministério do Trabalho Queria impor A OAB Que dissesse Quais eram os nossos candidatos Porque havia um candidato Que era deputado federal Caçado Com o secretário-geral E a resposta Do presidente do OAB Foi que A OAB Não se submeteria A ninguém Do governo militar E eu fui candidato De modo que Primeiro secretário-geral Depois Presidente E fiz tudo Para derrubar O discurso dos dois Apurada A votação O Pimenta da Veiga E eu Empatamos Com 94 votos E o Fernandes Que foi eliminado Porque só teve 90 Fomos para o segundo turno E no segundo turno Evidentemente Que eu Como tinha sido caçado Com o Mário Covas Toda aquela turma O Senado Descarregou em mim E foi por isso Que eu fui eleito Relator-geral Da Assembleia Nacional Constituição De modo que eu não devia A ninguém A nenhum político A nenhuma nomeação Uns dias Houve alguém que disse Que me nomeou Depois me demitiu De relator Não é verdade A verdade é essa histórica E como a história Corrige Todas as injustiças Eu estou aqui Dando esse depoimento Já que nós estamos Numa reunião Em que há muitos jovens Para lhes dizer o seguinte Quando Nós Começamos A fazer Eu tenho aqui Mais anotações Que eu vou de vez em quando Consultá-las Quando nós Começamos a fazer A parte dos direitos E garantias individuais E os direitos sociais Nós encontramos Com muita dificuldade Primeiro Porque A nossa Constituição De 34 Tinha sido A primeira Foi quem teve O início De um texto Sobre a ordem econômica E depois Todas as demais Repetiram isso Era uma espécie De imitação Da Constituição Alemã De Weimar Só Que é de 1988 Guardem isso Que se diz Sobretudo Seus adversários Que ela é longa É fastidiosa E eu faço aqui Um parênteses Para dizer o seguinte Quando os trabalhos Da Assembleia Nacional Constituinte Começaram Em 1987 Havia Uma dicotomia No mundo Em dois Tipos De organização Ligada A uma tipologia Que ia De um lado Regime comunista União da República Socialista Soviética E de outro Regime capitalista Dos Estados Unidos Essa dicotomia Queiram ou não queiram Influiu Decisivamente E muito Nos trabalhos Da Assembleia Nacional Constituinte Só que Também nelas Quando houve Quando houve o Adicional Número 1 De 1964 Que puniu Caçou Baniu Todos nós Perdemos lugar Um foi expulso Do país Com a adoção Do ato Adicional Número 5 Isso ficou Terrivelmente Pior Só Que com a Anistia Eu não fui Anistiado Eu paguei Os meus dez anos Direitos de polícia Só que com a Anistia Aquela diáspora Dos brasileiros Deu lugar Ao reencontro Na Assembleia Nacional Constituinte Então vejam De um lado O sistema Capitalista O regime capitalista Influenciando Do outro O regime comunista E pelo meio Os banidos Os caçados Os perseguidos Claro Alguns com revanchista E cada um Tentou E fez O que era possível Colocar no texto Constitucional A sua participação Era uma forma De mostrar Que nós estávamos Saindo De uma excepcionalidade Nacional Para um regime Constitucional Isso dá trabalho Mas só a Constituição De 88 Só ela Que fez Exatamente Um capítulo Próprio Para os direitos Sociais Observem Que coisa Fantástica O que é Que é o trabalho O trabalho É um componente Das relações De produção Não se tem Como sair disso Eu tenho aqui Uma anotação Que foi A nossa Constituição Que incluiu E os trabalhadores Sabem melhor Do que eu O chamado Direito dos Trabalhadores Por que? Era uma espécie Dos direitos Sociais E o trabalho Aí sim Como primado Básico Da ordem social Basta ver Artigo 7 E o 193 Que as pessoas Arão conjunto Ou os dois Ao mesmo tempo Para verificar Isso E mais É porque a nossa Política econômica Ela há de ser Orientada Disciplinada Afim de que se compõe O verdadeiro regime Democrático Olha o que é que nós Vimos ainda pouco Aqui De um lado O nosso Delacqua Dizendo que Em certa altura Ele Não participava Das mesmas Condições De concordar Com o doutor Fatah Isto é O regime Democrático É por isso Que nós Quando dissemos Os direitos sociais Que nós Estávamos compondo Esse regime Democrático É porque assim Os fracos Poderiam ser Defendidos E evidentemente Claro Sem prejudicar Os fortes Aí vem A seguinte Indagação Por que Por que Esse sentido De Reconhecer Que hoje E é o tema Exatamente Que nós estamos Aqui discutindo A estrutura Sindical Brasileira Seus aspectos Polêmicos É isto Não tem como Surgir disso Se nós Fossemos surgir Disto Nós não Reconheceríamos Hoje Que lá atrás Lá atrás Qual foi O fundamento Que se colocou No texto Constitucional Sobre os valores Sociais do trabalho Quem pegar O artigo 170 E verificar Que trata Da ordem Econômica Como se não Tivesse Estivesse Dissociada Lá do Artigo 7 No artigo 8 E absolutamente Não está Era para A valorização Do trabalho Observe Quem for lá O artigo 170 Vai verificar E depois No artigo 193 Se fala No primado Do trabalho As pessoas Se esquecem disso E vem E vem Alguém Do estado Desculpe Se eu digo Isso Com uma certa Vemência Querer Se intrometer No problema Sindical O artigo 8º Do texto Ao consumo federal É claríssimo Por que Que nós Fizemos isso E eu Inclusive Tinha sentido Na pele Quando era Candidato Lá na OAB Para não Deixar Que houvesse Interferência Nenhum Sindicato Era aberto Sem passar Pela porta Estreita Do que o estado Sobretudo o estado Que naquela altura Exercia uma ditadura Sobre os trabalhadores Para a formação Do seu sindicato É expressamente Ali Está dito O que se deve É respeitar A justiça do trabalho E eu não estou aqui E digo isso De peito aberto Para defender A justiça do trabalho Eu nunca Advoguei Na justiça do trabalho E mais Eu não advogo Hoje nenhum Dos tribunais Porque quando Eu fazia parte Da comissão E justiça do senado Eu sabatinei Todos A exceção Dos mais modernos Os ministros Do STJ E do Supremo Tribunal Federal E não seria Eu que faria Esse traco de influência Então o que eu disser Em favor da justiça do trabalho É porque eu faço Com quem viu Que não era possível Como tentaram Na Assembleia Nacional Constituinte Extinguir a justiça do trabalho Se dizia que ela é federal Então que ficasse Para a justiça do trabalho Esquecidos Esses Eu aqui não tenho Nenhum qualificativo Para poder Baixá-los ainda mais E que a justiça do trabalho Presta um grande serviço A esta nação E presta pelo seguinte Se a nossa Constituição Não confere E realmente não confere Vamos ser sinceros nisso Uma garantia absoluta Do emprego Não faz isto Mas os debates Na Constituinte Invoco aqui O testemunho De quem se encontra Foram todos E foi o capítulo Mais ardente Que maior discussão De um lado E de outro Uns favoráveis Outros contra Cada um querendo Expor o seu ponto de vista E sair dele Vitorioso Grande vantagem É que Hoje Neste instante Havia E pode se proponhar Os que defendiam O livre desfazimento Unilateral Do contrato de trabalho Imaginem Fazer isso Com maior liberdade Mas haviam outros Que queriam Uma proibição Quase absoluta Para chegar A esta intermediação Eu lhe dizia No começo Dos mil e tantos Artigos E concluímos A nossa Constituição Com 145 É porque Era preciso Conviver lá Os que acreditam Criticam Não conviveram Em 1987 Aquela altura Existia o muro De Berlim Naquela altura O RSS A União Da República Socialista Soviética Estava Cada um Tinha o seu corredor Estados Unidos De um lado Na América Latina E o leste europeu Quando O muro de Berlim Caiu Caiu Dois anos Depois da Constituição Ter sido promulgada Quem poderia adivinhar Que isso ia acontecer Claro A nossa Constituição Talvez pudesse ser melhor Mas o Constituinte originário Sem deixar o derivado Poder emendá-la E através da emenda Ele dá esse poder O poder de construí-la É só dela Da Constituinte Porque foi eleito Pelo povo Que é quem detém O poder de eleger Os constituintes E este constituinte originário Deixou para o constituinte Derivado Ou seja O que vem depois As emendas Provavelmente As que são necessárias Fazer Eu quero dizer Que O que prevaleceu Realmente Se os senhores Pegarem o artigo Sétimo Inciso I Que é o grande capítulo Ali está assegurada A relação de emprego Contra a despedida arbitrária Não adianta É claro Arbitrai Sem justa causa Que se mandou Para os termos Infelizmente Da lei complementar Porque isso previa A chamada Indenização compensatória Não é possível Ninguém Neste país Poder fazer Uma previsão Em termos Conchonal Do que vai acontecer Em determinado país Agora Ou daqui a pouco Eu como não quero fazer Desta palestra Nenhum proselitismo político Eu estou Afastado Nela E fazer qualquer Conotação Que possa dizer Que o Estado Vai mal Que nós estamos De uma inflação Não quero entrar Nesta ordem O que eu quero dizer É que é preciso Ter muito cuidado Neste relacionamento Atual Entre capital E trabalho O mais fraco Sempre Perde um pouco Porque quem Detém a força Extingue Todos os recursos Possíveis Até cansar E se chama Na linguagem Do menos Aquinoado Pela sorte Mata Pelo cansaço O nosso texto Conchonal E é bom Que se diga isso É pena Que eu não tenha Trazido Uma anotação Mas Pelo menos Eu posso lhe dizer Que é isso Que me pedem Foi isso Que o livro Delaco Cobrou Foi isso Que o doutor Patá Raíle Dicou Qual foi A posição Do legislador Há uma expressão Latina Que diz Mesleges Qual era a ideia Do legislador O que é que o legislador Pensava Eu posso lhe dizer Da minha parte Que a intenção Que os legisladores Que nós tivemos Naquela altura Era que Deveria funcionar O entendimento Como uma orientação Que pudesse dizer Que era uma orientação Interpretativa E hoje Estamos aqui Com a presidente Tribunal Evidentemente Passando por todos Os percursos Que são necessários E pela diretora Da escola Ambas Uma Tem o objetivo De preservar A independência Da casa Do poder E a outra De orientar Os que vão Seguir este caminho Mas o fato É isto É que durante A nossa Elaboração Constitucional A existência De anteprojetos Eram imensos Havia Como que Uma Quantidade Que Sempre Contemplavam Um capítulo Separado De direitos Coletivos Cada um Desses Anteprojetos Queria cuidar Dos interesses Coletivos Uns Liberdade de reunião Liberdade de exceção Liberdade profissional Liberdade sindical Direito de greve Cada um Dinha O que é que Os constituintes A minha exceção Com a sabedoria Conseguiram pôr Conseguiram pôr Todo este Conteúdo No capítulo Dos direitos Individuais E coletivos Está lá no texto Constitucional Consagrado E veja Eu posso dar Esse depoimento Colocando em destaque Que os direitos Coletivos Dos indivíduos Foram incluídos Entre os direitos Individuais Não tem como errar Está lá no texto Constitucional Enquanto os direitos Coletivos do trabalho Passaram a integrar Os direitos sociais Vejam que Estes dois exemplos Estão na liberdade De exerção profissional Sindical No direito de greve No direito De substituição Processual Etc Eu sei mais do que eu Eu preciso ser curto Como eu digo Para poder ser aplaudido Está chegando quase Na minha hora Mas Como o título Desta reunião Consagra Um termo Que eu anotei Aspectos Polêmicos Eu não sei quais Os pontos Polêmicos Que vão ser aqui Trabalhados Vai haver discussão Vocês já viram Que aqui Duas posições nítidas Um fica de um lado Outro fica do outro Como A grande figura Humana É aquela Que interpreta Uma conciliação E esta justiça Do trabalho Nasceu na conciliação Nós sabemos Que Lá no passado Nos três Unis da Inglaterra Nós tivemos A luta Dos sindicatos Para o poder No Brasil O Getúlio Foi muito inteligente Ele fez a inversão Sindical Partiu do poder Para os sindicatos E foi assim Logo depois Isso daqui Já foi bem Bem colocado Como é que nasceu O nosso Direito Do trabalho Posterior a tudo isso Então nesta altura Como nós temos Estes pontos Polêmicos Eu vou ter que sair Infelizmente O livro Esteláqua Fez Através de vários Amigos Uma coação Afetiva Para estar aqui Mal ele sabia Da alegria Do prazer Enorme Que eu tenho De estar Perante Uma assembleia Como esta Nitidamente Clara Autêntica Dessas que sabem Escolher o que quer Apontar caminhos Indicar soluções Pois os senhores É que vão indicar Nesta disputa Que haverá daqui a pouco Sobretudo Com o meu mestre Aroca Que tem a responsabilidade Que é grande Pois eu estou deixando aqui Uma série de lacunas Para ele preencher Com talento Se a mim me sobra Um pouco de experiência A ele sobra Muito mais De talento E eu sei Que ele vai abordar Aqui duas coisas Fundamentais Que são pontos Polêmicos Na atualidade Fator Previdenciário Não se esqueçam De que é preciso Perguntar É útil O fator Previdenciário É racional Ele Deve existir E a terceirização Isto não teve Nada que ver Com a Constituinte Como não está No texto Constitucional Eu não me sinto Responsabilizado Para defendê-los Quem os fará Vão ser os que me Succedem na tribuna Eu espero Ter Sido Bem alto Bem claro E curto Por favor Se lembrem de mim E não da minha Demetora Um abraço Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agradeço a todos Os ensinamentos Do professor Em seguida Eu passo a palavra Para o professor Caesaro Para nos brilhar Também com todos Esses debates Que o professor Governado Já iniciou Obrigado Doutora Silvia Doutora Leila Renato Ricardo Hudson Patá Ivo Participantes Deste evento Seria desnecessário Ressaltar O meu Orgulho Minha grande alegria De retornar A escola Da magistratura Desse tribunal Por onde eu passei Por pouco tempo Apenas sete anos Mas O professor Bernardo Cabral Eu entrei Pela porta Da frente Porque a ditadura Não me deixou Entrar Em 1964 Embora eu tenha sido Aprovado em concurso De ingresso Na magistratura Então é com muita alegria Que eu estou aqui Para conversar Com vocês Discutir com vocês Temas polêmicos E desde já O Patá Eu faço Um alerta A você Infelizmente Eu não estou Preparado Para discutir O fator previdenciário E a terceirização Então você fica Incumbido De acertar Com a doutora Leila E com a doutora Silvia Um outro encontro Com essa mesma grandeza O tema São aspectos polêmicos E eu anotei aqui A seguinte situação A velha CLT Ao contrário Do que se diz Não é de 1943 Não O título quinto Da CLT É de 1939 Foi a lei sindical Da ditadura Fascista De Vargas No Estado Novo Que seguiu Rigorosamente O artigo 138 Se eu não me engano Da carta Otorgada Pela ditadura militar Que fez do sindicato Um órgão Auxiliar Do Estado A carta De De 37 Como vocês sabem Queria colocar o sindicato Como um instrumento Do sistema corporativista E a lei Bom Só uma observação A carta De 37 Ela foi escrita Por um especialista Em ditaduras O nosso Francisco Campos Que depois foi Escrever O ato institucional Número 1 Da ditadura E a lei E a lei Sindical de 39 Foi escrita Por Oliveira Viana Confessadamente Corporativista Então é isso Que nós temos No título quinto Da CLT Que o presidente Lula Disse que era o ato Institucional Número 1 Da classe Trabalhador E que prometeu Jogar no lixo Não jogou Mas tentou Ele constituiu Logo que foi Eleito O Conselho Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social Que aprovou Dois consensos Sobre o direito A justiça A organização Do trabalho Um deles Que a nossa legislação Constitucional E infraconstitucional Era anacrônica Anacrônica Não presta Tinha que ser mudada E ele de fato Criou logo em seguida O Fórum Nacional Do Trabalho Que após Sete meses Nove meses Produziu O relatório final Com os consensos Possíveis E depois disso O nosso querido amigo E professor José Francisco Siqueira Neto Elaborou Nada menos Do que sete Ou oito versões De um anteprojeto De lei sindical E não foi adiante Porque mais tarde No primeiro de maio O novo ministro Do trabalho Luiz Marinho Que saiu da presidência Da CUT Da presidência Do sindicato De São Bernardo Do campo Ele anunciou Que não seria mais Uma reforma sindical Seria uma mini reforma E essa mini reforma Veio dar apenas Apenas Na lei Se eu não me engano 11.684 Coisa assim Que reconheceu Que legitimou As centrais sindicais E acabou A reforma sindical Então O que nós temos hoje Diante do que explicou O nosso professor Bernardo Cabral Uma constituição Democrática Mas que Representou Um anseio De liberdade Depois De ditadura Eu queria Eu até anotei Aqui Viu Professor Que foram Eu costumo Anotar Fazer umas anotações Mas eu me perco Nelas Foram 20 e tantos Anos De ditadura Então era necessário Realmente Que fosse Colocado Para fora Esse anseio De liberdade Mas se nós Agora Então colocarmos A velha CLT Que nós temos Hoje Diante da Constituição De 88 Que consagrou A autonomia Sindical Porque nós nunca Tivemos autonomia Sindical Até 1988 Se nós colocarmos Os dois Em confronto O que que resta Da CLT Resta isso Que nós vamos Discutir agora Não é Os pontos polêmicos Eu acredito Que tudo 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 Seria polêmico Não teria Nada Nada Para a gente dizer Isso passou A começar Eu alinhavei Aqui alguns temas Altamente polêmicos Autonomia Liberdade Sindical E controle Ou ingerência Na organização Sindical Como eu disse A autonomia Só nós tivemos Em 1988 Na era Pré-Vargas Nós tivemos Duas leis sindicais Totalmente inúteis Figurativas Que as duas Tiveram como relator O mesmo A Inácio Tosta Que fez os projetos Que foram convertidos Em lei A pedido Da igreja católica Mais propriamente Da igreja católica De Pernambuco E que nunca tiveram Nenhuma aplicação Prática Porque Organização Sindical Era sinônimo De subversão E a polícia Tem um autor Um autodidata Historiador Everardo Dias Que ele registra No seu livro O seguinte Não há um sindicato Que não tenha conhecido Pelo menos Uma invasão Da polícia Em suas sedes Modestas Destruindo Todos os seus Pertences E assentamentos Prendido Os brasileiros E mandaram expulsar Os estrangeiros Essa era a história Da organização sindical Na era pré-Vargas Para ter uma ideia Para não ir muito adiante O apelido Que foi dado A duas leis Dessa época Uma Lei infame Outra Lei Celerada Acabou Não tem o que se discutir mais Sobre a era pré-Vargas Mas Vargas assume o poder E logo O que ele faz Cria O Ministério do Trabalho Que era também Da indústria do comércio Para que? Antes A questão social Era uma questão de polícia Então ele criou O Ministério do Trabalho Para Administrar a questão social Mas também Para controlar A organização sindical A primeira lei sindical Da era Vargas De 1931 Foi escrita Por dois socialistas Evaristo de Moraes Pai Carioca Que foi advogado Dos presos Dos pobres Advogado Do almirante negro João Cândido Que se expôs E Foi o fundador Do partido socialista Daquele tempo O outro Joaquim Pimenta Pernambucano Era um misto De professor universitário E agitador social Ele participava De todas as grandes Do nordeste Mas essa lei sindical De 1931 Apesar Dos seus autores Ela criou O colaboracionismo Isso está Na lei sindical O sindicato Era um agente Do estado Um colaborador Do estado E portanto Vivia sob A direção Do ministério Do trabalho Não fazia Absolutamente Nada Que não fosse Permitido Pelo ministério Do trabalho Em 1937 A terceira lei Porque a segunda lei Da era Vargas Foi a lei De 1934 Que criou O pluralismo sindical Mas a lei De 1937 Fascista Copiada Da carta Del lavoro Ela tem um capítulo Que foi adotado Na CLT De penalidades Primeiro Tornou a greve Um recurso Antissocial Criminalizou a greve Mas o capítulo Das penalidades Permitia ao ministério Do trabalho Afastar Dirigente sindical Destituir O dirigente sindical Intervir no sindicato E caçar A carta sindical Mais nada Precisava ser dito Então Não havia nada 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 De liberdade sindical Mas com essa roupagem Que os consolidadores Colocaram na CLT Ela atravessou os governos Mais ou menos democráticos Ou democráticos Mais ou menos democráticos A começar com A meia democracia Do Marechal Dutra Que não se elegeria Nem vereador Da sua terra Mas ele veio Como ministro da guerra Da ditadura Vargas E o que o diretor Dutra faz Porque enquanto se discutia A constituição Democrática De 46 Ele podia legislar Por decreto lei Decreto lei 9070 Criminalizando a greve E fechamento Da central sindical Que existia então A CTB Central Confederação dos Trabalhadores Do Brasil Interviu Em 230 sindicatos Então não teve Democracia nenhuma Na meia democracia Do Marechal Dutra Pior Na ditadura Militar De 64 Logo de início Foram Começaram Começou A caçada As bruxas Até o final De 1978 Foram Mil O número Exatamente este Mil Quinhentas E trinta e cinco Intervenções O fechamento De uma das maiores Centrais sindicais Que nós tivemos Na nossa história O CGT E também A aprovação Da lei 4.330 Que ficou Conhecida na história Como a lei Antigreve Portanto A autonomia sindical Só chegou realmente Em 1988 Com a constituição federal Liberdade sindical Eu acho Que a autonomia Entendo que a autonomia Ela diz respeito A organização Do sindical Como em si mesmo E é o poder Autonomia É poder Mas poder Qual é a limitação Desse poder sindical O princípio Da legalidade E o princípio Da democracia A autonomia Ela significa O poder Que tem o sindicato De se Autodisciplinar De estabelecer O seu regimento A sua lei interna E em conjunto E em conjunto Com o lado Contrário O lado Do capital Portanto Sindicato Patronal Criar A lei Categorial Através Da negociação Coletiva E da convenção Coletiva De trabalho Ou acordo Coletivo De trabalho Isto é Autonomia Liberdade Sindical Por sua vez Seria a liberdade Individual A liberdade Que é dada Por exemplo Pela convenção 87 De fundar Os sindicatos Que bem interessar A cada um Dos trabalhadores A constituição Todavia Ministro Bernardo Cabral Ela só contemplou A liberdade Sindical Negativa Que está no Inciso V Ou seja O direito De não se filiar E de não se manter Filiado ao sindicato Esqueceu Da liberdade Positiva Então nós temos Essa situação De autonomia E liberdade Sindical Agora Qual seria O aspecto Polêmico Até onde vai Essa autonomia Sindical Bem A liberdade Sindical Tal como se diz Como se interpreta Através da Falta De aprovação Da convenção 87 Não permite Consagrando A unicidade Sindical Nós vamos adiante Tratar disso Não permite Que o indivíduo Ele crie O trabalhador Ou o empregador Crie o sindicato Que lhe parecer Mais apropriado Então Para muitos Nós não temos Uma liberdade Sindical Autêntica E autonomia Sindical A autonomia Sindical Aconteceu o seguinte Fenômeno Foi celebrada Pela Constituição De 88 A conquista Pela primeira vez Da autonomia Só que aí Exatamente Eu não quero falar Pelo amor de Deus Em partidarismo Porque nós estamos Há dois dias Da eleição Mas A verdade é que Cada ministro Do trabalho E alguns Por exemplo Nós tivemos No período De Collor De Mello Foram Parece que Quatro ou cinco Portarias Sobre registro Sindical O Supremo Tribunal Federal Entendeu Que a única Ressalva Da autonomia Sindical Que era o registro Que o Supremo Entendeu Que o órgão Competente Foi no registro Era o Ministério Do Trabalho Mas Preservando A unicidade Sindical Este foi o comando Portanto O Ministério Do Trabalho A única competência Que ele tinha Para intervir Na organização Sindical Era o registro Mas o registro Preservando A unicidade Sindical O que aconteceu No governo Quando assume O Ministério Do Trabalho Ricardo Berzoini Saído De um dos sindicatos Mais combativos Do Brasil Sindicato dos Bancários De São Paulo Ele edita Uma portaria Portaria 160 Para que? Vejam só Para regulamentar A Constituição Uma portaria Para regulamentar A Constituição Ou exatamente O inciso 4º Do artigo 8º Que fala Da contribuição Confederativa É claro Que não foi adiante Porque o ministro Marco Aurélio Liminarmente Declarou A inconstitucionalidade Da portaria Mas Não ficaram só nisso Logo Vem o cadastro Que está valendo Até hoje O cadastro Para que? Para o controle Da organização sindical O Patá sabe disso Os dirigentes sindicais Que estão aqui Que cada sindicato Tem que mandar Para o Ministério do Trabalho A mudança de endereço A eleição Ata de posse E tudo mais Que a burocracia inventou E que continua existindo Até hoje Depois disso Vem o sistema mediador Para fiscalizar Para controlar As convenções coletivas De trabalho Tanto é Que logo depois Foi alterada Tirando Veja o que absurdo Tirando Dos tecnocratas Do Ministério do Trabalho O direito De controlar O que foi negociado Mas hoje O Patá sabe disso Ele pode dizer Que eu não estou mentindo Para vocês não O sindicato Não tem o direito De através De seu corpo jurídico Estruturar Uma convenção Coletiva de trabalho Eu coloco Na convenção Coletiva de trabalho Que eu assisto Como advogado De vários sindicatos Primeiro As cláusulas fundamentais Depois Cláusulas econômicas Depois Cláusulas sociais E daí por diante Não passa não O Ministério do Trabalho Coloca isso Num liquidificador Aquilo gira E faz Como os tecnocratas Do Ministério Criaram A ordenação Das cláusulas Segue O ordenamento Determinado Por um tecnocrata Qualquer Veio mais Veio o sistema Mologanete Para dizer Para o sindicato Como que ele tem Que assistir Os trabalhadores Na rescisão No contrário E é obrigatório É compulsório Porque se não usar O sistema Mologanete Não sai o seguro desemprego E não sai a liberação Do fundo de garantia E agora Só para encerrar Tenho que sair correndo Para discutir Esses temas todos Foi restabelecido O enquadramento sindical O Conselho Nacional De Relações do Trabalho Criou As câmaras Bipartides Com A autoridade Inclusive Para a criação De categoria Eu pensei Que isso tivesse acabado Categoria É coisa Do fascismo italiano Então Isso tudo Significou o que? Significou O controle A retomada Do controle Pelo Ministério do Trabalho Mas o controle Não foi só No Ministério do Trabalho O controle Foi assumido também Me permita Pelo Ministério Público Do Trabalho Nós vamos adiante Quando tratarmos Das práticas sindicais Verificar O que o Ministério Público Do Trabalho Está fazendo Por exemplo Em relação A contribuição De custeio Do sindicato Com apoio Da Justiça Do Trabalho E a Justiça Do Trabalho Anulando o direito De greve Através Da concessão Fácil E Constante Do interdito Proibitório Eu vou parar por aqui Porque nós temos Que avançar Então A autonomia sindical Eu diria hoje Que é o tema Mais polêmico Que nós temos Em matéria E que o Patá A sua valorosa Central O GT Tem que desfraudar Essa bandeira Para a reconquista Da autonomia sindical Que nós perdemos E estamos perdendo Cada vez mais Mas um outro ponto Altamente polêmico É a unicidade E pluralidade sindical Bem A unicidade sindical Em primeiro lugar Aquela história De que aquilo Era coisa Do fascismo italiano Foi totalmente Desmascarada Pelo livro De Evaristo De Moraes Filho O sindicato único E agora Pelo livro De Arião Romita O fascismo No direito Do trabalho Brasileiro Que mostraram Que ao contrário A unicidade sindical Era a bandeira Do socialismo Adotada Na União Soviética Proclamada Na França E Lembre-se Do manifesto Comunista De Marx e Engels Trabalhadores Trabalhadores De toda parte Do mundo Univos Pluralismo Seria o contrário Trabalhadores Do mundo todo Não vamos nos unir Vamos ficar divididos Mas De qualquer maneira Nós não podemos entender Unicidade sindical Como monopólio E monopólio De casta De família De grupos De partidos De igreja Do próprio estado Isso não é monopólio Não é unicidade Porque esse tipo De unicidade É uma unicidade Fajuta Falsa É uma unicidade Que implica Da violação Do princípio De democracia Mas e a pluralidade? A pluralidade Em primeiro lugar A OIT Ela admite Que é o divisionismo Pluralidade A pluralidade Ampla Por exemplo Pluralidade Para a criação De sindicatos Por profissão Quem lida Com os sindicatos E Eu tenho a impressão Que a doutora Silvia Já está conhecendo bem isso Nós vamos ter O mês que vem Uma audiência Aqui no tribunal De um dissídio Promovido Pelo sindicato Dos empregados Em organizações sindicais Vai ter uma fila Para assinar A lista de presença De mil Não é exagero não Mil Suscitados Sindicato Dos telefônicos As telefonistas De mesa Cada empresa Tem uma ou duas Telefonistas De mesa Dos motoristas Estou falando As categorias Diferenciadas Então eu acho Que a OIT Ela podia bem Flexibilizar A convenção 87 Para dizer Olha Sindicato Por profissão É coisa de Trabalhador autônomo E não de Trabalhador assalariado Mas e a organização No âmbito da empresa Bom No plano sindical O maior defensor Da pluralidade É a CUT Todo mundo sabe disso Mas o seu projeto orgânico De lei sindical Ela nega Ela recusa O sindicato Com base No âmbito Da empresa Ela recusa E a convenção 87 Seria em princípio Uma convenção Que não pode ser Ou não pode ter ressalvas Ela é adotada No seu todo Não é adotada E o Brasil não adotou Nem ele Nem a China Nem a Índia Nem os Estados Unidos Não quer dizer Que ela seja Unânime Que ela tenha Uma penetração Em todo o mundo Mas a OIT Ela diz o seguinte Que a pluralidade É um mal Mas é um mal Menor Do que a unicidade Imposta por lei O ideal seria A unidade Espontânea Acontece Acontece Que a OIT Permita Um grande abraço Obrigado A sua apresentação Muito obrigado A OIT Ela acabou Por flexibilizar A convenção 87 Quando reconheceu O sindicato Mais representativo Já na sua Constituição A convenção 87 A OIT Ela estabelecia Que a representação Do patronato Dos trabalhadores Seria através Do sindicato Mais representativo Como está No artigo 3º No inciso 5º E depois disso O seu comitê De liberdade sindical Reiteradamente Vem editando A jurisprudência Verbetes No sentido No sentido De reconhecer O sindicato Mais representativo No Brasil No Brasil O Dorvalde Lacerda Que foi um dos Consolidadores Ele em 1955 Apresentou um projeto De lei Que foi levado Ao Congresso Nacional Por um deputado Carlos Lacerda Que aliás Não era seu parente Nesse projeto De lei sindical Dorvalde Lacerda Estabeleceu o seguinte Depois de um determinado tempo Qualquer associação Profissional Poderia invocar Sua maior representatividade E assumir O papel Do sindicato único Evaristo de Moraes Filho Em 1963 Ele foi Designado Pelo Ministro da Justiça João Mangabeira Para redigir Um projeto De código do trabalho E ele então Colocou De uma forma Precisa O sindicato Mais representativo Da seguinte maneira Não é Depois de um certo tempo Mas a qualquer tempo Uma associação Que fosse mais representativa Assumiria o papel Do sindicato único Então A questão Ela continua sendo Polêmica Se nós estivéssemos Aqui hoje Num auditório Formado Só por juízes Ou só por procuradores Se fosse feita Uma enquete Eu não tenho A menor dúvida Que a pluralidade Venceria Por longa Margem De votos favoráveis Mas E por que não se perguntar Para os trabalhadores O que eles querem Bem Como eu disse Eu não vou conseguir achar Aqui nos meus Papeizinhos Mas em 1985 Mas em 1985 Quando foi realizada A conclate Foi feita uma enquete Com os trabalhadores Presentes E a unicidade Ela triunfou Por 90% Por 90% De votos favoráveis 85 votos Contra 78 votos Então essa é a voz Dos trabalhadores É a voz popular Não é a voz acadêmica Mas é um tema Outro tema polêmico Num projeto Vocês todos sabem Que é o DIAP Assim como o DIESE É custeado Foi criado Pelo sindicato E é o departamento Intersindical De estatística E estudos socioeconômicos O DIAP Também criado Pelo movimento sindical É o departamento Intersindical De assessoria parlamentar Que tem Prestado relevantes Serviços Não só para Os sindicatos Mas para a sociedade De um modo geral Para o país De um modo geral E o DIAP Ele tem feito Sempre um levantamento Vai sair um agora E pasmem Os colegas presentes A bancada sindical No congresso Foi reduzida Em 50% Enquanto a bancada Patronal Triplicou De participantes Então Como dizia O O presidente Da ordem Dos advogados Não Que Quando eu fui lá Apresentar para ele A ideia de um projeto Ele falou O mar não está para peixe Se for apresentado Nós vamos perder Então piorou Mas No DIAP Eu era Um dos técnicos Do DIAP E eu apresentei Um projeto De lei sindical Através do qual Eu previa a criação De tendências Como tem na CUT E por que não Numa lei sindical Unitária Ter tendências Como teve na CUT O conselho Hoje A central A central CTB Ela saiu da CUT O pessoal saiu da CUT A UGT Saiu da CUT Aliás Era a força sindical Não é Então Essa questão de ter Dentro de um sindicato único A possibilidade de tendências É uma forma De ter O sindicato único Democrático Mas Como se disse É uma matéria Altamente polêmica Agora vamos mexer No vespeiro Qual é o tema Mais polêmico No Ministério Público E na Justiça do Trabalho O patar Fugiu Ah não Ele está aqui É a contribuição De custeio Contribuição de custeio Se nós pegarmos A retrocedermos Na história O sindicato De primeiro Ele era Ele se situava Num Ou dois Duas salas De um prédio alugado De uma casa alugada E ele vivia só Nas mensalidades Os seus diretores Estavam na fábrica Na loja Trabalhando lá E se reuniam à noite E às vezes As assembleias Eram feitas Em algum lugar Escondido Porque senão A polícia ia lá E não permitia A assembleia Ele vivia só Nas mensalidades Mas Quando O Vargas O governo Vargas Foi altamente inteligente Os tecnocratas De Vargas Eram excepcionais E eles então Quando criaram O sindicalismo Oficialista Em 1939 Para sustentar Esse sindicalismo De Estado Criaram o imposto Sindical Em 1940 Então eu tenho O imposto sindical Não preciso fazer Mais nada Então Eu dizia Para o nosso Companheiro Aqui do Ministério Público Que eu fiquei Assustado Quando Lá no Ceará Participando De um encontro Com o Ministério Público E a Ordem Dos Advogados O secretário De Relações Do Trabalho Do Ministério Do Trabalho Declarou para todo mundo Ouvir Que cerca De 40% Dos sindicatos Registrados Não tem Sequer Convenção coletiva Ou acordo coletivo De trabalho Posteriormente Posteriormente Num encontro Realizado em Santa Catarina O atual Chefe Da Conales Da Coordenação Nacional De Promoção Da Liberdade Sindical Do Ministério Público Do Trabalho Reafirmou a mesma coisa Se não tem Negociação coletiva Se não tem Convenção Nem acordo Tem o que? Nós temos Uma notícia Nos jornais No sindicato Dos mais expressivos Expressivo Em número De representação De categoria Do Rio de Janeiro Foi Teve a sua intervenção Decretada Por total desvio De suas finalidades Diretores ganhando Mais de 50 mil reais Por mês Toda a família Empregada O presidente do sindicato Dono de aviões Mas Eu gostaria De lembrar o seguinte O código civil Não fala Em desvio De finalidades E o código De processo civil De hoje Se reporta Ao anterior De modo A permitir Que qualquer um Do povo Não só O ministério público Não só Um advogado Um dirigente Sindical Uma central Possa Entrar em juízo Para impedir O fechamento De uma associação E portanto De uma associação Sindical também Que tenha se desviado De suas finalidades Agora o certo É que nós vivemos Hoje um tempo de crise E o sindicalismo Hoje Isso tudo Gerou uma crise Que provocou o que? Num determinado momento A ditadura militar Ela quis Muito mais inteligente Do que Vargas Atrelar o sindicalismo Ao assistencialismo Então aqui Doutora Silvia Aqui na justiça Do trabalho Eu me lembro Que o presidente Do tribunal Ele vinha Do seu gabinete Para forçar O empregador A aceitar A contribuição Assistencial Mas era obrigatório Colocar Na convenção O seguinte Para a construção De colônia de férias Mas eu já tenho Colônia de férias Então para manutenção Da colônia de férias Vai registrar Um acordo Na delegacia Do trabalho Não tinha delegacia Tem que colocar Senão nós não deixamos Homologar A construção Da colônia de férias E aí foi criada A avenida Dos sindicatos Lá no litoral Com colônias Todas elas Deficitárias E veio então Os convênios Com o INSS Para bancar Os ambulatórios Bens Só que aí Daqui a pouco Os convênios Acabaram E veio o FAS O fundo de assistência Sindical Com empréstimos Para a construção De sedes majestosas Os empréstimos Não existem mais E os sindicatos Então ficaram Todos eles Atrelados Ao assistencialismo E para manter O assistencialismo Foi criado Pela ditadura A contribuição Assistencial Mas que se tornou Uma contribuição De reforço De reivigoramento E que passou A integrar A previsão Orçamentária Dos sindicatos Para custeio De toda a estrutura Sindical Então essa contribuição Ela se tornou Uma contribuição De custeio E Provocou o que? Por parte da justiça Do trabalho Primeiro se não me engano O precedente De 74 Depois o 119 Impedindo Que essa contribuição Atingisse o não associado O Ministério Público do Trabalho Edita a orientação Número 3 E que depois cancela Então é por isso Que se diz hoje Com todo o respeito Com todo o respeito Que de primeiro O sindicato Fugia do DOPS Hoje foge Do Ministério do Trabalho Do Ministério Público do Trabalho E da Justiça do Trabalho Essa é a verdade Bom Mas acontece Acontece Que isso tudo Tende a mudar Tende a mudar Veja só o seguinte A seguinte situação Para pensar Na Contribuição Nós temos que pensar Na representação O artigo Oitavo da Constituição Inciso terceiro Diz que o sindicato Defende Direitos E interesses Individuais E coletivos Da Categoria O artigo 517 Da CLT No parágrafo segundo Diz que categoria Não é o quadro associativo É o conjunto De trabalhadores Que operam Numa mesma atividade econômica Ou atividades similares Bem Então o sindicato Representa Na negociação coletiva Também O não filiado E a convenção coletiva Ela abrange Também O não filiado A constituição No artigo 7 Incisos 6 13 e 14 No 6 Permite A redução do salário No 13 e 14 A flexibilização De jornada E depois A chamada Legislação neoliberal Como nós estamos Em processo eleitoral Não vou dar nome Mas a legislação Neoliberal De um determinado Momento Ela criou Dentre Os maiores absurdos Possíveis Um banco de horas Pior coisa Que já foi pensada Na história Do direito Do trabalho Hora extra Sem remuneração O não associado Ele pode chegar E se opor Ao banco de horas A redução de salário A flexibilização De jornada Não, não pode Então A redução De salário E eu estou falando Isso porque O artigo 7 Fala em parceria É possível A redução De salário É possível A flexibilização De jornada É possível O banco de horas Mas mediante Negociação coletiva Isso Mas que há 5 dias Que há 5 dias Alcançou maioria Estabeleceria isso Como regra E só E só permitia Essa contribuição No caso De convenção coletiva De trabalho Que abrangesse Toda Ou então Mudar a lei E fazendo Como faz No pluralismo O sindicato Negocia Para seus filiados O índice De filiação No Brasil É de 19,1% Nós vamos deixar Quase que Mais de 18% Dos trabalhadores Sem acordo Sem convenção coletiva A propósito Num recente Congresso promovido Pela Associação Dos Advogados Trabalhistas O falecido Professor Oscar Oriarte Que era técnico Da OIT Ele declarou o seguinte Que tirando o Brasil E a Argentina No mais dos países Da América Latina Todas as Convenções coletivas Se situam No âmbito Das grandes empresas Das corporações Transnacionais O que significa Segundo ele Que 80% Dos trabalhadores Da América Latina Não tem Contrato coletivo De trabalho Será bom isso? Ou será melhor Uma reflexão E terminar Com esse tema polêmico Que é o da Contribuição compulsória Outra coisa Mais para encerrar Essa parte A OIT Também Flexibilizou A convenção 87 Para permitir A contribuição De solidariedade No meu livro Tem um levantamento Que eu me apego Ao desembargador Sérgio Aqui no tribunal A Mauri Mascaro José Pastor E vários E vários E vários Outros A Coquejo Costa E que eu faço Uma relação De cerca De 30 países Exemplos De democracia Estados Unidos França Espanha Itália Que adotam Permita essa Contribuição Compulsória Fundada na Convenção Coletiva De Trabalho Então é esse Momento De reflexão Para superar Esse tema polêmico Eu tenho Eu tenho algum tempo Ainda Tenho Eu tinha pensado Em dois outros temas Também Para uma reflexão Primeiro A greve A greve Primeiro Antes A greve Era resolvida Pelo cacetete Da polícia A polícia Política Mandava Prender E quem fosse Estrangeiro Era expulso Do país Depois No Governo Dutra Como nós vimos O decreto Lei 9.070 Criminalizou A greve A carta Otorgada De 1937 Diz exatamente Isso Que a greve É um recurso Antissocial A lei 4.330 Praticamente Não permitia A greve E a constituição No artigo 9 Legitimou O direito Constitucionalizou O direito De greve Mas no artigo 9 Está escrito Que essa greve Ela é possível Inclusive Nas atividades Essenciais Nas atividades Fundamentais A lei 77.83 De 1989 Ela define Que Em se tratando De atividade Essencial Cumpre As partes A segurar Como está Na constituição O atendimento Das necessidades Indispensáveis Fundamentais Da sociedade Cúpula Civil A lei 77.83 Diz quais são Essas necessidades Preservação Da vida Da saúde Da segurança Só E o que está acontecendo Hoje Primeiro lugar Nós temos que Ter uma visão Clara Disso E se tratando De atividade Essencial A lei Fala Que o atendimento Dessas necessidades Deve ser feito De comum Acordo Mas o que tem Acontecido É determinado Ao sindicato Dos trabalhadores Colocar 80% Dos trabalhadores Em atividade Mas Não tem que ser De comum Acordo As partes Não tem As partes Não tem que acertar O plano De atendimento Porque são os trabalhadores E sob pena De multas Violentas E mais Determinar Volta O retorno Ao trabalho Por que retorno Ao trabalho Mas Há duas coisas Mais importantes O piquete Não há greve Sem piquete Ou então Não há greve Sem o fura greve Mas a lei A lei permite O aliciamento E o convencimento Uma decisão De um Não me lembro qual Uma vara Do trabalho De Campinas Uma multinacional Que fabrica Esses salgadinhos Horrorosos Que deviam ser proibidos Né É Uma multinacional Ela terceirizou tudo Terceirizou tudo Tudo E o sindicato Dos trabalhadores O que faz Ele publica No jornal Um edital Convocando Uma assembleia De greve No dia seguinte Interdito proibitório Interdito proibitório Da seguinte maneira Um quarteirão Aqui Um aqui Um aqui Ninguém Nenhum Sinicalista Nenhum carro de som Ninguém Livre Livre Para Entrar os fura greves O que fez a empresa Ela mandou ampliar O despacho Do juiz E afixou Em todos os locais De trabalho Bom resultado Não houve a greve E a terceirização Continua até hoje O interdito proibitório Seria aplicável Nesses casos Eu lembro que quando A CUT Foi presidida Pelo hoje Presidente do Senai Do SESC Do Sistema S Jair Menegheli Nós tivemos aquela greve Na vaca louca A greve de ocupação Mas será que Em algum sindicato Quando faz greve A ideia é tomar conta Teve um filme italiano Extraordinário Os companheiros E que na época Na ditadura O público Batia palmas Que é o momento Em que o Marcelo Mastroian Ele diz assim A fábrica é nossa Vamos tomar a fábrica Mas ninguém está pensando nisso Porque então Foram pegar Na lei civil O interdito proibitório Que virou Virou prática comum Promovida pela justiça do trabalho Então nós temos que refletir Na liberdade Do direito de greve Diante da pressão Ou da interferência Da justiça do trabalho Eu tenho mais Acho que três minutos O outro tema Que eu deixo Para uma reflexão É a prática de sindical A prática de sindical Na verdade Se nós pegarmos A primeira lei Da era Vargas A lei de 1931 Nós vamos encontrar Já alguma coisinha Mas protegendo apenas E protegendo Pálidamente O dirigente sindical Contra despedimento Apenas multa Mas a evolução Veio dar no artigo 543 Que deu ao dirigente sindical Estabilidade no emprego Não é? Aí o que acontece? A justiça do trabalho Passa a entender Que só os sete diretores Teriam estabilidade Então os sete diretores De um sindicatinho Lá do interior Eles têm estado Agora um grande sindicato Com uma base territorial extensa São sete diretores só Fora daí o patrão Tem liberdade total Para demitir E vai além Aliás Eu estive Jantei com alguns ministros Do Tribunal Superior do Trabalho E eles me disseram Olha nós temos Que repensar isso mesmo Os membros do conselho fiscal Não tem garantia de emprego Se não tem garantia de emprego Como que eles vão fiscalizar As contas de um grande sindicato Vamos dizer De um sindicato patronal Ele é mandado embora No dia seguinte Porque os dirigentes Dos sindicatos patronais Vocês sabem Que como regra Não são patrões São executivos das empresas Então isso nós temos que pensar Mas Nós não temos só o artigo 543 não Nós temos a convenção 98 A convenção 98 Está em vigor no Brasil E pela convenção 98 Não se pode demitir Nenhum dirigente sindical Nenhum delegado sindical Nenhum ativista sindical Eu tenho que concluir Da seguinte maneira E perdoe Mas grande parte Dos nossos juízes do trabalho Não leram a convenção 98 Ou não sabem Que existe uma convenção 98 Eu estou encerrando Peço desculpa por me alongar E por não poder concluir tudo Porque Teríamos muitos outros temas Polêmicos para discutir Por exemplo Organização nos locais de trabalho Enquadramento sindical Que eu prefiro hoje Quadramento é coisa No fascismo italiano Eu prefiro colocar Qualificação sindical Ou conflito sindical De representação Mas como eu disse Agora há pouco As câmaras bipartites Do Conselho Nacional De Relações do Trabalho Estão criando categorias Ou recriando categorias Então é outra questão E também a negociação coletiva A negociação coletiva é livre É livre a negociação coletiva Se existe uma data base A negociação coletiva Tinha que ser permanente E a própria O próprio instituto Da participação Dos resultados Mostra Que a negociação Tem que ser livre Porque eu negocio aqui hoje Questões econômicas Questões de trabalho Mas negocio de uma outra oportunidade A participação dos resultados E mais ainda o decídio coletivo O comum acordo E eu toto o seguinte O comum acordo A própria justiça do trabalho Vem flexibilizando Passando E a doutora Ivari É especialista nisso Em demonstrar Que esse comum acordo Ele tem que ser A doutora Ivari Extraiu Do preâmbulo Da nossa constituição Uma coisa extraordinária O preâmbulo da constituição Diz que o Estado brasileiro Ele objetiva A conciliação A solução dos problemas De forma amigável E como que é possível Hoje Tem Num congresso da LPR Um professor venezuelano Fez uma exposição Didática Da legislação do trabalho Em seu país E terminou A exposição Fomos Alguns advogados Juízes Acompanhando O professor venezuelano Tomar café E para puxar conversa Um juiz brasileiro Muito educadamente Diz assim E lá na sua terra Como que é a negociação coletiva Lá não é simples O sindicato faz uma assembleia Aí manda a pauta Aprovada Para o sindicato patronal Negocia durante Três semanas Aí assina o contrato coletivo É fácil Isso eu sei Isso brasileiro Mas e se não houver condições De conciliação Aí o estrangeiro Parou Aí vai a greve Eu também sei Mas se não houver condições De greve Aí vai para casa O diadismo venezuelano Já meio aborrecido E aí o brasileiro estourou Mas eu estou falando sério Eu também Vai para casa e volta Quando tiver condições De fazer greve Então é isso Que se pretende Com o comum acordo Quer dizer Uma outra negociação coletiva Que eu tive experiência Pessoal Vou numa multinacional italiana E levo Vou com o presidente do sindicato E levo O elego de reivindicações Aprovado pela assembleia Tomamos dez cafezinhos Dez copos de água E aí ele diz Olha Vamos negociar Vamos fazer o acordo coletivo Sem problema Tá bom Tá bom Você garante a data base? Garanto Então está aqui assina Eu não vou assinar Você desconfia de mim? Claro que desconfia de você Os italianos te mandam embora amanhã E aí eu vou explicar o que? Lá para os trabalhadores E não me deu Não assinou Mas o anteprojeto Do Fórum Nacional do Trabalho Estabelece isso Com uma precisão extraordinária Há muitas críticas ao anteprojeto Mas essa é brilhante Num caso desses Eu iria a doutora Silvia Como presidente do tribunal E mostraria a ela a situação E ela me daria Uma medida cautelar Imediata De plena De pronta execução Determinando Dia, hora E local Para as negociações coletivas Muito obrigado a todos E espero que sirva Só espero que isso sirva Para uma reflexão Muito obrigado Obrigado